Sr. Presidente, cumprimentar os colegas de seus deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, naturalmente. Sr. Ministro, muito rapidamente, a questão que tem a ver com Portugal ter a Secretaria Executiva, que o Sr. Ministro fala em 2018 a 2020, a minha pergunta é muito simples. Qual é que é essa garantia? Temos a garantia que vamos ficar com a Secretaria Executiva de 2018 ou no bienio a 2020. Outra questão, o Sr. Ministro falou que vai haver uma análise dos estatutos da Cplp para se evitar precisamente estas situações. A verdade é que a questão que se colocou, alguns países colocaram esta questão, não tem a ver com o Brasil ter a presidência para o tempo, porém, Portugal a sede da organização e Portugal a Secretaria Executiva, mas tem a ver com o facto de Portugal ter a sede, não poder ter, como tem a sede, não poder ter a Secretaria Executiva. A minha pergunta é muito simples. Nesta análise que vai ser feita dos estatutos, o Sr. Ministro garante que não ficará inscrito nos estatutos que Portugal, a partir de agora, não poderá nunca ter a Secretaria Executiva, devido ao facto de ter precisamente a sede da organização. Outra questão tem a ver com a nova estratégia para a Cplp. Lico-o com muita atenção, Sr. Ministro, e deixo-me que lhe diga que é um documento muito pouco ambicioso. Tremendamente pouco ambicioso. Muitos pontos, nada objetivo, muito pouco objetivo. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui uma sistematização em seis pontos daquilo que conseguiu retirar do documento. Acho até que teve um poder de síntese muito útil, porque eu não conseguia fazer aquilo. O documento é muito pouco ambicioso. Agora fico-me satisfeito, ou mais descansado, porque o Sr. Ministro fala que vai haver uma operacionalização do documento, porque de facto nem metas concretas há no documento que nos foi apresentado. Portanto, para lhe dizer que, depois de uma análise muito cuidada, que aliás o documento é extenso, quero lhe dizer que a conclusão que nós tiramos é que o documento é muito pouco ambicioso. Outra questão tem a ver com, para terminar, tem a ver com a Guiné Equatorial. Tem a ver com a Guiné Equatorial. Sr. Ministro, e bem no passado dia 18, disse ao lado do Ministro da Guiné Equatorial que Portugal acompanhava com muita atenção este resultado eleitoral e a forma como as eleições se procedem. A verdade é que o resultado eleitoral, aquilo que nós conhecemos esta manhã dá 99,2% ao Sr. Presidente da Guiné Equatorial, os 0,8% aos outros seis candidatos, e o perguntava qual é que é o ponto de situação e qual é que é a posição do Governo português perante este resultado. Muito obrigado Sr. Presidente.